Pois é, pessoal, tá vindo aí o chip de mineração da Intel, hein? Intel confirmou que vai começar a produzir esse ano o chip de mineração e vai liberar ele. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Anônimo, Felipe Big Phil e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, eu já falei sobre isso algum tempo atrás, tá? A Intel, que é uma tradicional fabricante de chips, foi durante muito tempo a líder inquestionável do mercado de chips para computador e coisa e tal, mas desenvolve chip para um monte de coisa, a Intel ainda hoje é uma das big players e coisa e tal. Hoje em dia a AMD, eu acho que está na liderança, mas ainda assim está bem próxima ali no mercado, né? Ambas desenvolvendo cada vez chips melhores e coisa e tal. Pois bem, a Intel já tinha avisado que ela iria entrar nesse mercado de fazer chips para mineração de Bitcoin. E o que eu falei na época é justamente isso, eles têm todo um know-how diferenciado, né? E têm acesso a tecnologias específicas, coisas que, por exemplo, a China, com questão de bloqueio, tem dificuldade de obter. A maior parte dos mineradores de Bitcoin hoje usa computadores, usa mineradores fabricados na China e que podem, então, perder essa preponderância no mercado. Não dá para saber como é que vai ser isso daí na prática, né? A gente só vai conseguir saber como é que vai estar esse chip na prática quando ele começar a funcionar. Mas o que a Intel está prometendo é um chip de baixo consumo de energia elétrica. Então ela vai jogar o consumo muito para baixo de forma que o chip, a grande vantagem dele, vai ser justamente ter baixo consumo. E com isso, conseguir minerar Bitcoin com lucro mesmo em regiões onde a energia elétrica é mais cara. Isso pode ser uma coisa que mude realmente o panorama da mineração. Porque a mineração de Bitcoin é um negócio que tem todas as suas características específicas. É muito complicado de fazer. É aquilo que eu falo, né? Eu trouxe alguns números que eu puxei aqui no site antes. Para você ter uma ideia de como é que é a coisa. Uma placa de vídeo, a RTX 3080, que é uma boa placa de vídeo, não é a top do mercado, mas é uma boa placa de vídeo. Ela consegue fazer 100 mega hashes por segundo. Então ela consegue testar 100 milhões de hashes por segundo. Lembra? Para minerar Bitcoin, é você resolver essa charada que é exatamente você executar uma operação de hash. Ela consegue fazer essa operação 100 milhões de vezes em um segundo com essa placa de vídeo. Mas o Bitmain Antiminer S19, que é um dos top do mercado da Bitmain, ele faz 200 TeraHash por segundo. Ou seja, eu não sei nem... Bilhões, trilhões... 200 trilhões de hashes por segundo. É muita coisa. Para você ter uma ideia, o chip da Intel está prometendo 100 mil mega hashes por segundo. É um valor bem maior do que a placa de vídeo, não tenha dúvida, mas ainda não chega perto do que é um Bitmain Antiminer, que é o produto hoje líder no mercado nessa área de mineração. Mas é o que eu falo. No final das contas, você tem que calcular o preço total da coisa. Veja, o Bitcoin, o Antiminer, ele gasta muita energia elétrica. Então, no final das contas, o custo que você tem com ele é adquirir o minerador e também o custo de energia elétrica e você vai obter o Bitcoin. Se esse chip da Intel, de fato, gastar muito menos energia, pode justificar você ter uma grande quantidade desses chips, um grande número desses chips no mesmo local, você vai ter o mesmo valor de hashes de um Antiminer e com isso você consegue ter uma economia real, pode realmente fazer uma diferença grande. Repara que você precisaria ter uns 2 mil Intel aqui para começar a fazer cosquinha aqui no Bitcoin Antiminer, ainda é a liderança clara, né? Mas, sem dúvida alguma, dependendo de qual seja o custo deste processador, como é que sejam as características dele, pode ser que faça uma diferença no final das contas. Vamos ver. A Intel está prometendo para esse ano, eles falaram aqui, né? É curioso que eles falam aqui que esse chip, ele gasta muito pouco silício. Eles estão com preocupação porque está tendo falta de chip para um monte de coisa, então eles não querem dar a entender que esse chip novo que eles vão fabricar vai competir com os chips antigos. Mas, além disso, eles estão colocando aqui que as primeiras levas do processador já serão vendidas diretamente a consumidores, como a Argo Blockchain, a Block, que é a empresa do Twitter, do cara do Twitter, do Jack Dorsey, enfim, e várias outras aqui. Então, ou seja, na verdade, o que está acontecendo aqui, meu amigo, é que nem você vai poder comprar esse chip. Eles vão começar a vender, já vão vender direto para essas grandes mineradoras americanas, né? Vamos ver se isso daí consegue fazer alguma coisa, quem sabe mais adiante eles fabriquem esses chips para a pessoa comum também. É uma coisa que pode fazer a diferença, no final das contas, pelo lado da energia elétrica, mas não tenha dúvida. No final das contas, se um chip gasta menos, mas tem menos capacidade também, se você botar um monte de chip, tem que ver como é que vai ficar no final das contas, né? Se vai realmente valer a pena. Enfim, por enquanto, continua sendo uma expectativa. É uma expectativa boa, o pessoal da Intel é um pessoal revolucionário, tem muita capacidade técnica, então pode ser que faça um chip realmente revolucionário. Mas não dá para saber essa coisa, como é que vai ser, como é que isso vai mudar a mineração de Bitcoin até ficar pronto e o pessoal começar a botar para funcionar de fato, né? Vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado por assistir o vídeo até o próximo vídeo.